Café com o Leão está no ar, o seu vídeo das 6 da manhã, Marcos Guedes! É, meus amigos, tô ensaiando aqui uma vinheta pra gente começar o nosso programa todos os dias, às 6 horas da manhã. Ficou legal, né? O seu vídeo das 6 da manhã, Marcos Guedes! Tamo junto, rapaziada! Muito bom dia! Mais um Café com o Leão, o seu vídeo informativo do Vitória das 6 horas da manhã. Torcedor rubro-negro, fortalece torcedor rubro-negro. O nosso canal é feito de torcedor pra torcedor. Paixão, meu amigo! Amor por esse clube aqui, meu garoto! E vamos já bater de pronto tudo que está rolando no noticiário do Vitória, beleza, amigos? Vamos lá! Cara, já tá chato falar de lesionado, né? Mas temos que cumprir o protocolo de informações. Rapidinho! Camutang e Dudu, semana que vem. A previsão é essa. Raul Cáceres e Everaldo, 3 a 4 semanas. Castilho e Felipe Vieira, mais algumas semanas. Segundo o próprio. Doutor Luiz Felipe Daneu, do Esporte Clube Vitória. Vitória que joga, rapaziada, domingo contra o Cruzeiro. Daqui a pouco a gente fala. Só que na quinta-feira que vem tem o jogo da estreia da Copa do Brasil. E aí o seguinte, o Tiquinho Soares, que é um dos principais jogadores do Botafogo, sentiu desconforto na coxa direita. Pode ser dúvida para o confronto contra o Vitória. Então, notícia importante, o Botafogo pode perder um dos seus principais jogadores para a primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil. Como falei, vamos falar aqui, Vitória e Cruzeiro, já se enfrentaram 51 vezes. É, meu garoto, 51 vezes. Vantagem imensa do Clube Mineiro. 31 vitórias para o Cruzeiro. O Leão venceu apenas 10. E são 10 empates aí no confronto. Sabe quando foi a última vez que o Vitória venceu o Cruzeiro? E adivinha de quem foi o gol, cara? Olha, fala aí, fala aí. Quem foi o gol da última vitória do Vitória lá em Minas Gerais, tá? Estou falando do Barradão, não. Lá em Minas. Chuta aí quem fez o gol, chuta aí. Dá um tempinho, pode até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Júnior, rapaz, diabo loiro. Em 22 de agosto de 2010. Gol do Júnior, Diabo Louro. Vitória venceu por 1 a 0. Bora ver esse gol? Coloca esse gol aí, produção. Para a gente verificar esse gol aí do Diabo Louro. Na tela. Pois é, amigos. E vamos também agora para o vídeo da Uniagro. Na Fazenda ou no Estádio Agro em todos os campos. A Uniagro é parceira do Resenha. E também é parceiro do Esporte Clube Vitória. Vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho mais da Uniagro, meu amigo. A Uniagro é distribuidora Bayer, na Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães e Rosário. E no Tocantins, em Porto Nacional, Marianópolis, Guaraí, Gurupi e Araguaína. O produtor rural também conta com a consultoria em fertilidade de solo, da Unifert. Distribuidora BioQim e a Unibater, que atende as necessidades de operações de seguros de preços e de câmbio. Também é patrocinadora oficial do Esporte Clube Vitória. Divulgando sempre a força do agro. Uniagro, o agro em todos os campos. Pois bem, amigos. Segue aí os treinamentos lá no Barradão. E eu quero trazer para você aqui a provável escalação, né? O Vitória, que vem treinando durante a semana. Treina hoje pela tarde. Treina amanhã de manhã. E já falei 500 vezes aqui que a viagem é amanhã, sábado, 1h30 da tarde. Vários desfalques para o treinador Léo Condé. E vamos tentar fazer um esboço aqui da provável escalação do Vitória. Antes eu queria dar só mais um recadinho para você. Para você que é empresário. É, meu amigo. Você que tem sua empresa. Você precisa proteger as informações e os dados da sua empresa. Sua empresa protegida é igual a seus negócios garantidos, meu amigo. É aí que entra a Leertec. Tem o link aqui na descrição do vídeo. Só para você que é empresário. Você tem sua empresa. Você tem interesse de conhecer os planos da Leertec. Vai lá, não custa nada. É gratuito você fazer um orçamento. Você ver os planos que tem. O Rafael vai te explicar tudo como funciona. Beleza? Clica na descrição do vídeo. Você vai cair diretamente no WhatsApp da Leertec. Ele vai te mostrar como funciona essa proteção. Fechou? Vamos lá. Provável escalação do Vitória. É Lucas Arcanjo, Zeca, Bruno Vini, Wagner Leonardo. E aí uma dúvida, né? Será que o técnico vai voltar com o PK? Ou vai manter o Lucas Esteves? Então temos essa dúvida aí, beleza? No meio de campo, vamos lá. O William Oliveira deve ser mantido. E também o Rodrigo Andrade. Agora temos uma dúvida. Será que o Leonardo será mantido no time titular? Por que digo isso? Porque ele foi substituído no intervalo do jogo. Mesmo o Vitória vencendo por 1x0. Será que o técnico Leocondé não estava gostando da atuação do Leonardo? Se não for o Leonardo, pode ser o Luan. Viu que fora de casa. Dá mais uma consistência defensiva. Se bem que o Luan tem as mesmas características do William Oliveira. Será que tem chance de dar o Jean Mota? Olha, no treinamento da terça-feira, que foi... A gente pôde filmar. E quem estava ao vivo comigo, pôde também observar isso. O técnico Leocondé, meu amigo, ó. Ficou um tempinho conversando com o Jean Mota, viu? Mas depois também conversou muito com o Luan. Verdade. O treinador parou com esses dois jogadores individualmente. E conversou bastante. Ali já era de noite já, cara. Quem estava na live sabe. Já eu caí da tarde. Começou até chover depois um pouquinho ali. E o técnico parou para conversar com esses dois atletas. E ó, um bom tempo. Será que os dois têm chance? Inclusive no treinamento de ontem, o treinador parou várias vezes para fazer algumas observações, tá? Antes de montar a equipe titular. Então vamos lá. Tem essa dúvida também aí no meio de campo. Aí vai dar o Mateuzinho. Não tem jeito. E eu também diria que é uma dúvida aqui. entre o Osvaldo e o Matheus Gonçalves. Eu diria que isso, a partir de agora, se torna uma dúvida. Porque o Matheus hoje vem sendo o nosso melhor ponta. Ou mais eficiente. Não é mesmo? Então, meu amigo, eu vejo como dúvida. Também aqui, mesmo o Osvaldo sendo o homem de confiança do técnico Léo Condé. Agora, outra dúvida. Muito questionado nos últimos jogos. O Alejandro pode perder a vaga para o Luiz Adriano. Então, é mais uma dúvida na cabeça do técnico Léo Condé. Por mais que ele tenha defendido o Alejandro, justificado que ele foi artilheiro, que ele foi eficiente nos bavis. Mas, diante de uma, entre aspas, pressão, o treinador pode repensar, pode refletir e dar uma chance ao Luiz Adriano, já de titular. Então, meu amigo, temos aqui pelo menos uma, duas, três, quatro dúvidas para o treinador. Mas, eu quero saber qual é a sua opinião. Com qual time você entraria no domingo? Deixa aqui nos comentários, viu? Para me saber o que você pensa. Por mais que eu não responda, pessoal, o seu comentário, ou nem curta, mas saiba que eu procuro ler muito, muitos comentários aqui do resenha. Infelizmente, o nosso canal cresceu bastante, né? Então, eu não consigo hoje responder todo mundo. Inclusive, peço desculpa, rapaz, a você aí do WhatsApp, dos grupos. Eu tenho mais de 80 grupos de WhatsApp. Me desculpe, eu sei que tem uma galera que me marca, mas eu não consigo dar atenção. Mesma coisa no Instagram, lá no direct. Lá no direct, no Instagram. Eu não consigo também responder, pessoal. É muita coisa, muita coisa mesmo. E o nosso canal aqui é praticamente... Eu sou Severino, né? Severino faz tudo, né? Eu bato os canteiros, volto para cabecear. Realmente, tem sido, assim, uma vida para mim prazerosa, mas, ao mesmo tempo, muito... Como é que eu posso te falar? Sem tempo, né? De dar atenção às coisas, às pessoas. Até que em casa mesmo, minha família pega no meu pé, rapaz. Você só pensa nesse canal. Porque é isso, velho. Vida de YouTube, ó. A mente pensa o dia inteiro em trazer conteúdo para vocês, buscar informações. Então, realmente, não é fácil. Peço desculpa aí, né? A galera aqui, talvez, esteja até me crucificando, né? Pô, Marcos, depois de crescer, não dá atenção a mais ninguém, porque não dá mesmo, pessoal. Me desculpe. Mas sempre que eu posso, eu dou uma olhada no Instagram, no WhatsApp, enfim. Sempre que eu posso, eu consigo dar uma atenção, beleza? Então, essas são as dúvidas. Então, essas aí também são as informações do vídeo de hoje. Lembrar também que temos aqui com a gente o Cantos Reis. É mesmo, Cantos Reis. Conheça a saga do Esporte Clube Vitória, um projeto que já fez mais de 200 mil reais de lucro. Vai lá no Instagram do Cantos Reis e conheça esse projeto do Léo Bonavitz. Inclusive, rapaz, por falar em Léo Bonavitz, nós estamos aí organizando um podcast, tá? E já tem a data de estreia. Não sei se vai ser toda semana, mas terça-feira, dia... Dia, 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 dia... Dia 7 de maio, se eu não me engano. É a segunda terça-feira. Tem essa próxima, é a outra. Às 19 horas. Das 19 às 20 às 21. É, duas horas de podcast, tá? E com certeza a gente vai ter alguém especial também ali, do Vitória, para a gente conversar muito. e também trazer mais esse conteúdo para vocês de podcast, tá certo? Então, muito obrigado, amigos. Muito obrigado. Que o seu dia seja próspero. Que o seu dia seja abençoado. E tudo dê certo para você. Tá certo? Se gostou do vídeo, deixa o like para a gente. Se não gostou também, pode deixar o dislike. Importante que você se inscreva no projeto e ajude aqui o canal Rezendo o Léo a crescer cada vez mais na plataforma do YouTube. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.